Com uma dívida de cerca de 130 milhões de reais que precisa ser quitada imediatamente, a Prefeitura busca alternativas para não perder a capacidade de buscar recursos para serem investidos em novas ações. Hoje o Ministério do Planejamento só autoriza a captação de novos recursos mediante a comprovação de grau de endividamento e capacidade de pagamento que os municípios têm. A situação é tão preocupante que a dívida da Previdência, que passa de 125 milhões, teve que ser dividida em 60 vezes. Cada parcela é de pouco mais de um milhão e meio de reais. O governo quer o apoio da Câmara para renegociar esse valor. A meta é conseguir ampliar para 240 o número de parcelas, reduzindo a prestação mensal para aproximadamente 600 mil reais. Somando as dívidas de curto e longo prazo, Previdência e outros credores, o rombo passa de 489 milhões de reais. Para minimizar a situação crítica que vive a Administração Municipal de Florianópolis, a Prefeitura vai tomar algumas medidas enérgicas, principalmente a ampliação da fiscalização em diversos setores. Só que o setor bancário é o que deve sentir mais efetivamente o trabalho da Administração Municipal. A ideia do prefeito é maximizar a arrecadação na cidade. Isso vai ser realizado de maneira muito forte na cobrança do ISS, sobretudo sobre as grandes empresas. Com a preocupação de honrar os compromissos, o prefeito quer quitar até março os débitos de até 10 mil reais. Já os que alcançam os 20 mil, até abril. E maio, os credores que têm a receber até 30 mil reais. Já os devedores serão alvo de uma força-tarefa, que pode contar com o apoio do Poder Judiciário para efetuar as cobranças. Só assim, a Prefeitura poderá voltar a pensar em novos investimentos. O poder de investimento da Prefeitura hoje é quase zero. Nós estamos com a folha de pagamento acima do limite prudencial que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece. Embora o prefeito tenha garantido que os serviços em andamento não serão afetados, Para evitar que a cidade pare, projetos deverão ser apresentados em outras esferas para a captação de recursos. Hoje, nem mesmo a previsão de arrecadação anual que beira um bilhão de reais é suficiente para suprir a demanda. Para auxiliar nos novos passos, o prefeito garantiu que uma empresa de consultoria vai ajudar nos trabalhos. A princípio, o serviço não terá custo, mas quando houver, a busca de parcerias pela iniciativa privada é inevitável.